Os aluninhos da Cresce Menino Jesus aprendem logo cedo a importância de cuidar da natureza. Nesta terça-feira é o Dia Mundial do Meio Ambiente e eles fizeram uma remodelação total no jardim da Cresce, veja. Nós tivemos a ideia de dar uma embelezada aí no nosso jardim, né? E foi uma atividade, um projetinho bem legal que nós fizemos com eles, junto com as famílias também. Vocês pegaram mudas e ensinaram as crianças a estar plantando essas mudinhas? Isso. O projeto aconteceu em duas etapas, né? Num primeiro momento as famílias vieram até a Cresce, nós fizemos uma oficina de pintura dos pneus, né? Que a gente aproveitou para reutilizar esse material e após a pintura teve essa segunda parte do plantio, né? E aí a Pai Rural de Batatais nos ajudou, fez a doação das plantas para a gente, das mudas, né? E aí a gente então teve o Dia do Plantio. Algumas crianças ficaram responsáveis pelo cuidado com a terra, outras em aguar, as outras em plantar, mesmo as mudas. E foi bem legal. E essa atividade envolveu todas as crianças ou foram as maiorzinhas? Como que foi? É, foi o berçário 2, maternal 1 e 2. Só o berçarinho, os bebês mesmo, muito pequenininhos, que ficaram de fora. O restante foi a creche toda envolvida. Muito bom. E é um trabalho que vocês estão fazendo diretamente com as famílias também. Isso. A gente tem o trabalho, né? Fez esse trabalho do plantio. Agora vai ter aí a Copa, a Festa Junina, que também nós vamos ter a chama dos pais para fazer junto com a gente. Porque aí além da gente incentivar, né? E criar essa consciência nas crianças, a gente traz a família junto, né? A mãe junto com o filho, a gente pode ver ali, eles já estão pintando, né? Colorindo umas coisas para a decoração. Sim. A gente já está começando aí para a Copa do Mundo, a decoração. Depois vocês podem, quem passar aqui vai estar vendo aqui em frente à creche, a bandeira que nós vamos montar com todo mundo junto, com o uso também de garrafas pets, que também vai ser reutilizando esse material, assim como os pneus, né? Muito importante, né? Falar sobre o meio ambiente e sobre a reutilização dos produtos para não danificar, né? Isso, porque, assim, nós falamos, tudo que a gente planta hoje, né? Eu falo em questões de ideias mesmo, nós vamos ter resultado no futuro, né? E, assim, nós como parte da educação, a gente tem essa função, né? De despertar isso na criança, de mostrar para eles a importância desse cuidado, da preservação, né? E eles gostam muito.